No que o Aventureiro Azul ganhou um tênis especial que brilha. Tente não achar fofo. Se quer um tênis desse, dá like e se inscreve aí. Olha, quanto tênis lindo que você ganhou. Olha aqui. Quer ver que tem um que tu vai adorar. Olha esse. Olha esse, filho. É do dinossauro. É do dinossauro. Olha esse. Dinossauro também. Tu gostou? Olha que lindo. Olha esse, olha esse, olha esse. Meu Deus, que quanto tênis lindo. E olha esse aqui que o Manu ganhou também, quer ver? Olha só, que amor. Meu primeiro Bibi. Tadã! Tu tem um igualzinho, sabia com o seu nome? Você gostou? Fala então, obrigada, Bibi. Obrigado, Bibi. Eu amei. Amei. Qual que você gostou mais? Eu gostei mais desse aqui. Esse é meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto